Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Hoje é dia 26 de abril de 2021, segunda-feira Manchetes do programa de hoje Nova Santa Rosa comemora 45 anos de emancipação político-administrativa nesta semana Parabéns aí à população, à administração, à Câmara de Vereadores da cidade de Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná Está em minhas mãos a revista Show Rural Copavel Uma conjunção de fatores levou aos recordes de preços E provavelmente permanecerão no ano de 2022 Esse quadro positivo de preços Cria oportunidades para os produtores rurais melhorar a sua renda O agravamento da pandemia e o alto valor do dólar Tem passado as cotações dos grãos para cima Se o mercado interno não absorver os altos custos Principalmente da soja Que subiu em 12 meses 95% E o milho 80% O mercado externo que está extremamente comprador O fará na bolsa de mercadoria de commodities De Chicago Que serve de base para os preços internacionais Entre março de 2020 e março de 2021 A soja subiu 65% E o milho 50% Nesse mesmo período O dólar em relação à moeda brasileira Subiu 21% Gente Eu sou uma negação para falar Sobre economia E principalmente economia agrícola Mas Eu vejo aqui Um certo Privilégio Digamos assim Com a situação Do ano passado E vejo um desconforto Em relação a esse ano agrícola Como consequência Desses preços dos grãos Aumentou drasticamente O custo Das carnes de frangos E subiu E suínos Do leite E dos bovinos Terminados Terminados Em confinamento Por isso Será inevitável O repasse dos custos Ao mercado consumidor E uma adequação A realidade Inicialmente As agroindústrias E os pecuaristas Estão administrando A cadeia De integração Da agricultura E pecuária Tem que ter Sintonia No segmento Não há Ganhador Somente De um lado Da cadeia Como O mercado E os preços São Regulados Pela oferta A tendência A tendência A médio e longo prazo É de equilíbrio Dos valores Do mercado Com aumento Do valor Das carnes E seus derivados Bom Eu vou Deixando Essa matéria Lida Só nesse ponto Aqui Porque eu preciso Agora Mais do que nunca Fazer aqui Um Agradecimento Especial Um Agradecimento Especial Aos nossos Agentes De endemias Da Dengue No município De Palatina Agradecê-los Pelo arrastão Que aconteceu No sábado Que passou No bairro Por do Sol Além dos Agentes De endemias E das Agentes De endemias O nosso Parque De máquinas Contou Com Cinco Homens Para Trabalhar Ali Obede Januário Pereira Obadia Januário Pereira Daniel Godoy Elias Miranda E Edson Edson Gonçalves Muito obrigado Pelo trabalho Que vocês Vêm Desempenhando Parabéns Palatina Por essa Iniciativa De arrastão Da dengue No ano De 2021 E que isso Perpetua E por muito Tempo É uma Prova Clara De que Não se De que Não se morre Só de corona Não é? Se não cuidar Morre de dengue Também Pois é Gente Eu Eu estou Eu estou Patinando Em algumas Situações Com relação A nossa Programação No portal Palatina Aliás Eu estou Gatinhando Ainda Estou Procurando Entender O porquê Dessa Tecnologia Que ainda Nos deixa A desejar Né? Olha Eu queria Que o programa Alimento da Alma Continuasse Mas Não vai ser Possível Devido O YouTube Não aceitar A Questão Ali Por causa Dos direitos Autorais Musicais No sábado Eu Pré-estreei Um sábado Especial De notícias E eu Acabei Fazendo Muitos Áudios Nós somos Recomendados A fazer Um áudio Só Mas o Gustavo Disse que Não tem Dificuldade De unir Isso aí Mas No sábado Que vem Nós vamos Estar Com o Sábado Especial Com muitas Reportagens Muita entrevista Muita coisa Interessante Para Vocês Eu quero Também agradecer A parceria Que estamos Tendo Com os nossos Colaboradores De jornalismo Não vou Cessar Não vou Parar De agradecer Não é Roberto Vilela Vanildo Cardoso Cristiano Carvalho Não é Que atua Na Rádio Web E é Nosso Parceiro De Favores Né Eu estou Com O Papel Da Empresa Use Sol E Depois Nós vamos Tentar Aí Amigo Gustavo Um patrocínio Da Use Sol Para Os Nossos Programas Essa É A Caixinha Da Solidariedade Caixinha Da Solidariedade Que Está A todo Vapor No Município De Palotina A Arquinha Do Tesouro Você Que Tem Moedas Aí Sobrando Fazendo Cócegas No Seu Bolso Pode Estar Depositando Na Nossa Arquinha Para Transformar Essas Arrecadação De Moedas Em Arrecadação De Alimentos Quero Mandar O Meu Abraço Novamente A Família Ponciane Onde A Gente Almoçou Ontem Ali Bairro San Marino A Oriovaldo Ponciane Mais Conhecido Como Ari Cabelereiro Sua Esposa Clarice Seus Filhos Viviane Diego Sua Nora Ana Paula Seu Neto Isaac E E E a Sua Neta Isadora Nós Estivemos Ontem Almoçando Ali O Cássio Também Estivemos Almoçando Ali Logo Após O Almoço Bem Logo Após O Almoço Eu Fui Tentar Gravar Uma Matéria Ao Vivo Com O Doutor Anuar Selemi Um Dos Primeiros Médicos A Atuar No Município De Palotina Mas Devido Ele Estar Recebendo Visitas Em Casa Não Pôde Me Receber Ficou Para Uma Outra Oportunidade A Gente Tem Que Ser Prudente O Suficiente Para Entender Que Nessa Época De Pandemia Não Se Entrevista Ao Vivo Com Ninguém Vamos Marcar Uma Entrevista Com Doutor Anuar Para Ser Efetuada Por Telefone Tá Aí Vai Ficar Mais Fácil Para Nós Nós Temos Um Meio De Fazer Isso E Gravar Entendeu Nós De Certa Forma Grampiamos O Telefone Da Pessoa Colocamos Em Viva Voz Colocamos O Tablet Aproximado E Gravamos Uma Entrevista Não É No Sábado Especial Do Dia Primeiro De Maio Dia Do Trabalhador Não Vamos Ter Aí O Ronda Cidadão Nas Ruas Da Cidade Porque É Um Sábado O Feriado Do Dia Do Trabalhador É Num Sábado No Sábado Às Cinco Da Tarde Nós Temos Compromisso Com Uma Programação Local Especial Nós Vamos Estar Reproduzindo A Entrevista Que Fiz Com O Jornalista De Web Direto De Curitiba Bruno Longo Nós Vamos Estar Reproduzindo Esse Material Vou Trazer Também Análise De Vídeo Com Lindomar Araújo Tá E Atenção Para Os Nossos Patrocinadores Ao Visitar São José Dos Pinhais Conheça A Loja Tony Gravatas Ali Você Encontra Gravatas Camisas Ternos Suspensórios Prendedores Abotoadores E Tudo Que Um Homem Precisa Para Andar Elegante Tony Gravatas Rua Maringá Número 115 Ou Ligue-nos 041 9909 0082 Eu Disse Tony Gravatas Chegou Pizza Pizza Central Delivery Na Cidade De Palotina Eu Disse Disque Pizza Central Delivery Ligue 998 851 30 53 Ou 997 57 1266 Pizza Central Delivery Do Nosso Companheiro Valdir Bergamine Atendimento De Quarta A Domingo Das 19 As 23 Horas Aproveitem Muito Bem Eu Eu falo Agora Eu falo Agora De Pessoas Que Gostam De Criticar Mas Não Fazem Só Critica Quem Faz Eu Ontem Saí Na Intenção De Entrevistar O Doutor Anuar Como Já Disse E O Não Consegui Ontem Aí Eu Conversando Com Um Amigo Meu No Privado Falando Para Ele Que Eu Tinha Intenção De Entrevistar O Doutor Anuar Ele Me Deu Sugestão De Algumas Perguntas E Depois Quando Eu Voltei Que Eu Disse A Ele Que Eu Não Conseguia Entrevistar O Médico Ele Ele Me Criticou Por Várias Razões Aliás Ele Pensa Que Tem Razão Para Me Criticar Por Dois Motivos Um É Que Eu Não Ia Fazer Perguntas Sobre Política Ao Doutor Anuar Outra É Que Eu Aí Pelo Fato De Eu Não Conseguir Entrevistar Ele Essa Pessoa Ficou Tirando Um Barato Aí Eu Lancei Um Desafio Para Ele Vai Lá Então Se Você Conseguir Entrevistar O Doutor Anuar Eu Te Dou Cem Reais Aí Ele Pulou Fora Você Sabe Aqueles Que Criticam E Não Fazem Você Já Ouviu A História Do Ratinho Surdo Havia Uma Montanha E Lá No Alto Da Montanha Estava Um Queijo O Rato Que Conseguisse Alcançar O Topo Da Montanha Comeria O Queijo De Um Lado Uma Torcida Gritava Vai Conseguir Do Do Outro Lado Uma Torcida Gritava Não Vai Conseguir Muitos Ratos Desistiram Só Um Que Conseguiu Atingir O Topo Da Montanha Porque Ele Era Surdo Não Ouvia Os Pessimismos Não Ouça Pessimismo Ouça Otimismo Aliás Sejamos Otimistas E Atenção Para Os Nossos Comerciais Está Pensando Em Formar Ou Limpar O Seu Jardim E Não Sabe Como Fazer Não Tem Tempo Para Essas Coisas Então Contrate Os Serviços Da Empresa Nelson Jardinagem O Senhor Nelson Roque Do Nascimento Trabalha Nessa Área Desde O Ano De 97 Contrate A Sua Equipe Ligue 9801 7361 E Faça Um Excelente Negócio Vai Construir Ou Reformar No Sítio Na Chácara Na Fazenda Ou No Centro Seja Onde For Você Pode Estar Contando Com Os Serviços De Nando Construtor Há Mais De 10 Anos No Ramo De Construção Civil Você Pode Estar Pedindo Orçamento Sem Compromisso Pelo Telefone 9910 0863 Eu Disse Nando Construtor Agora Já Estamos Aí Quase Na Reta Final Do Nosso Programa E Eu Quero Dizer Para Você Que O Homem Do Qual Eu Contei A Sua História No Sábado Que Os Agricultores Não Deixaram Ele Vir Inaugurar A Nossa Praça Na Época Ele Era Contra Os Transgênicos O Ex-governador Roberto Requião Era Contra Os Transgênicos Você Deve Lembrar Que Ele Um Dia Tentou Comer Mamona Tá Então Todas as Pessoas Que Passaram Por Palotina Fizeram História Mas Que Deixaram Algum Legado Ruim Não É E Na Época Os Nossos Agricultores Aqui De Palotina Estavam Iniciando O Plantio Da Soja Transgênica Mas Cada Cabeça Uma Sentença Não É Nosso Governador Na Época Era Contra E Aí Ia Vila Inaugurar A Praça Mas Deu Com Os Burros Na Água Né Muito Bem Dito Isto Falando Isto Trago Agora Uma Informação Super Interessante Eu Estive Ontem Em contato Com Um amigo No privado Se Chama Silva Neto E Ele Me Dizia Que Oscar Frosa Foi Vereador Em Palotina E Aí Eu Perguntei Mas De que Ano A Que Ano E Ele Não Soube Me Explicar E Agora Nós Fomos Pesquisar Para Não Para Não Dar Com Os Burros Na Água Estamos Agora Sabendo Que Esse Cidadão Foi Presidente Do Sindicato Rural Patronal De Palotina E Não Vereador Agradecer A sua Sintonia A sua audiência A sua Paciência Em Nos Ouvir Não É E Prometemos Que Voltaremos Amanhã Querendo Deus E Tchau Ligando 995 40 85 Você Encomenda Os Serviços De Alimentação Da Empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E Carnes Assadas De Três Categorias Suíno Frango E Bovino Fale Com Celso Pedro Ou Grace 995 140 85 Eu Disse Celso Assados E Massas I I